Dois jovens impressionados com Jesus demonstram o desejo de segui-lo. Ele os acolhe, mas coloca condições para serem seus discípulos. A um pede para relativizar os bens materiais e a outro para amar de modo sadio seus familiares. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Hoje, conta-se que Santo Antônio de Pádua estava no funeral de um homem muito rico. Por inspiração, Antônio começou a gritar que o morto não devia ser enterrado em local consagrado porque o cadáver estava sem o coração. Os presentes ficaram chocados e começou uma discussão acalorada. Foram chamados os médicos que abriram o corpo do falecido. Realmente, o coração não estava. Foram procurar e o acharam no cofre de dinheiro.